Obrigado! Valeu, pessoal! Uh! De novo, menino! Uh! Muito obrigado, professora de Saga! Atrasada! Cadê minha filha? Muito obrigado mesmo, de coração! Queria apresentar vocês aqui, ó! Da guitarra! Ele é Paulato! Mas o nome dele é... Juízo Bombeiro! Juízo Bombeiro! No contrabaixo! Au, au, au! É o que ele é mal, é! Juízo Bombeiro! Pra trás! Já foi! Tu tá falando? Juízo! Não, eu tô aqui, Saga! Eu tô com muita mania! Oh! E você tá falando? Você não faz? Ali, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, você tá falando? Ah! Alô, banda! Não é só quem tem senhor no topo, não! Eu tô aqui no topo aqui, ó! Esse é o braço! É isso mesmo, é assim que eu... Quero me correr... Não gostou? É um prazer, graças a estar aqui, meu nome é primeiro E já fiz quero estar aqui para vocês Cadê? Na Brateada! Ok, na Brateada! É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo Gente! O meu obrigado que vocês estão aqui! Sonido deus! Que bom mulher que eu faço na sua mão! E a galera que quiser o seu beijinho Vai ali, que está acabando! Que eu só chegar ali! Os Rodrigues deus! Vai voo! Vai voo! Vai voo! Vai voo!